Fala Comiiiigo, Youtube, Paul, Paul Pechens, oh Paul, Paul Pechens, é o Paul, Paul Pechens, Pedro, Sampaio, 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 fala comigo, cancelados maníacos, estou de volta, muito obrigado pelas mensagens de carinho, praticamente zero, me ausentei aqui no Sabadão Sertanejo, daqui, na verdade, também da Rádio Itatitoca, devido a uma gripe aqui que o bicho pegou, couro comeu na casa de Noca, mas já estamos de volta aos trabalhos, até porque são cancelados e não vivo, essa que é a grande realidade, o programa mais amado e odiado desse país, e por que não dizer do planeta, por isso estamos de volta, ah, Deus voltou mesmo, é verdade, que é a Páscoa, espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa, quem tem família com a família, quem não tem, casputa mesmo, é, que também tem família, é, e que a gente possa ter uma, não, não, cheirinha, eu não, era gripe, era outra coisa, outra doença, cada hora uma doença diferente, estou parecendo a música do Zé Meningite, no pulso ainda pulsa do nosso querido Titãs, mas enfim, vamos às apresentações, é, com ele, chefe Benedetti, você vê que nós estamos com o mesmo, com o mesmo boné, aliás, só avisar que... Não, o meu é viseira, irmão, desculpa, o meu é viseira, ok. Ah, tá, o seu boné é a versão feminina, né, que fala? Sim, é pra jogar beats, eu jogo bastante com essa minha viseira, que fala. Só, é, confirmar aqui, uma notícia muito boa, mas muito boa mesmo, que eu já tava correndo atrás, antes, há algum tempo, que é que dia 15 de junho vai ter o fete vôlei em BH aqui na Sal, isso aí já tá mais do que confirmado. E aí, é, a gente consolidou, acabou de consolidar a parceria com Três Pretos, que é a melhor casa de samba aqui do, de Belo Horizonte, samba de verdade, né, não é samba, sabe, e resenha do Edgar, vai tocar no, tem um grupo, sabe, grupo fera, assim. E vai caber também, mas mais uma dupla sertaneja, pode fazer a resenha até as 10 da noite na Sal, o pessoal vai brigar, vai expulsar a galera de lá. Não, pode fazer, aqui na Sal, cê sabe muito bem que a partir ali das 5 da tarde tem a, a molecada faz aquele, aquele barulho lá, né. Aquele Billy Night lá. É, Billy Night. Não, porque o Paulo, do Paulo e Tiago, ele vai jogar com o Fabão, ele vai jogar com o Fabão, que nunca viu uma perereca, muito menos uma bola de futebol, e aí o Paulo falou assim, se vocês quiserem, com certeza, por esse cachê que vocês me oferecem, que é cobrando 10 mil reais, a gente pode tocar também. Aí eu falei, ah, vocês se entendem lá com a banda, lá, se vocês quiserem, dá uma palhinha, não precisa fazer um show, dá uma palhinha lá. Ah, eles são muito bons, são muito bons. É, maravilhosos. Mas, de qualquer forma, Três Pretos e a resenha do Edgar tá com a gente, mais uma, uma conquista importante do futebol, então você que, o ano passado, vem a Adriana Araújo aqui, e você que gosta de samba, vai ter uma promoção também pra quem vem, quem tá no evento, no fim de semana, pra ir lá no Três Pretos, o importante é a concentração, né. Que é bom lá, né. Então é mais uma aquisição maravilhosa aí do, do fete vôlei. Vamos aproveitar que ele chegou, sempre com a mesma camisa, e faça as apresentações, Benedetti, dos convidados e da capa, por favor. Beleza, bom dia. Você descreveu bem, o Cancelados é o programa que as pessoas amam odiar, e os integrantes também. Hoje estamos aqui com ele, esse Lorde inglês, olha, tá com a camisa da Inglaterra, maravilhoso, lembra muito, Harry Kane, e tá com... Hesken, Hesken. Do lado dele também temos esse homem, que tá cada vez mais magro e cada vez mais sensual. Bom dia, Tiago Fernandes e Guilherme Presunto, você, por favor, Tiago, mostra um pouco da camisa, tira um pouco da camisa também, se você puder, e fala bom dia pra galera. Se você puder tirar do mudo, fica melhor, tá? Só na hora que você for falar. Desculpa, chefe, desculpa, chefe. Imagina ele. Tinha deixado do mudo. Bom, bom dia pra você, chefe, bom dia pra você, Alê, bom dia pro Prê, bom dia especial pra chefe e Prê, que tiveram vitórias dos seus times de coração nesse fim de semana. E o chefe eu fiquei muito, muito feliz mesmo, que trabalhei no jogo ontem, porque eu o vi várias vezes na transmissão, eu o vi depois no programa do Ricardinho falando muito de bobagem, e se ele não tá de ressaca, eu sou uma geladeira. Eu sou uma geladeira se o chefe não tá de ressaca hoje. Se você é uma geladeira, então a minha irmã já foi sua amiga em algum momento. Se tinha transmissão na Vila Belmiro, tinha que mostrar o chefe, a não ser que a câmera desviasse do estado. Então é praticamente impossível não mostrar o baleião, isso aí não tem como. Tá bem de ressaca agora hoje também. Bom dia, Prê, tudo bem? Como é que você tá? Feliz com a vitória do nosso Mengão? Bom dia, Fabito. Bom dia, Thiago. Bom dia, Alê Oliveira, o mais bonito. Bom dia, Cássio Zogro. Estou bem, graças a Deus. Saúde tá em dia. Felicidade também. E, desculpa o pequenino atraso de alguns minutos, tive um pequenino problema aqui no meu canal, eu tentei resolver antes da live, mas não foi possível, então convocarei a minha equipe para que a gente possa resolver isso após o Cancelados, que é a minha prioridade número um. Cancelados primeiro, família segundo e saúde em terceiro lugar. Esse é o meu lento. Agora, bom dia pra esse palhaço que só apareceu aqui porque o Vitória fez aquela virada maravilhosa. Virou de 3x2 pra cima do Bahia. Agora, se não tivesse virado, eu duvido que você teria coragem de aparecer aqui. Bom dia, Cássio. Bom dia, chefe. Primeiro lugar. Iabaguei. Iabaguei da 1 por vinho. Rapaz, 3x2. O pastor meteu dois gols. Ó, Presum. Ele achou que era do Flamengo, por isso que ele tava feliz assim. Pô, Presum, você era bonitinho, você ficou feio assim por quê, cara? Uma lesão que mudou minha carreira pra sempre. Lesão no rosto? É, quando eu tava, eu era jogador do Rubim Kazan, tava emprestado pro Schalke 04, acabei lesionando o joelho e minha carreira no futebol acabou. Ele fut, né? Ele fut, tá falando ele fut. Ele jogava no Shake 04. Milk Shake 04. Bota a capa aí, Marcelo, que hoje eu tô feliz. Aqui não tem Otério. Aqui não tem Otério. Ontem, Santos 1x0 pra cima do Palmeiras na Vila Belmiro. Dançando com a irmã, jogo mais sem graça. Nova Iguaçu 0x0, Flamengo 3. E vitória na Bahia, 3x2. Uma virada espetacular do Vitória contra o Bahia, que saiu ganhando por 2x0. Os outros jogos, tudo igual. Juventude Grêmio 0x0, Fortaleza e Ceará 0x0. E Clube Atlético Mineiro, 2x0, continua sem vencer do Cruzeiro na MRV. O Galo, é isso? Ale, qual jogo você acompanhou ontem? Só pra entender. Não. Ontem eu acompanhei mais o jogo do Santos e Palmeiras, né? Não coincidência. Até porque o Atlético e Cruzeiro foi no sábado. Ah, mesmo? Meu Deus do céu, cara. Que falta de respeito. Tá passando desodorante. Tá passando desodorante na live. É lisoforme, trouxa. É lisoforme. Ah, não dá, mano. Não dá. Eu queria ver se no papo da minha pomba, o Éder Luiz ouvindo lá, se ele faz essa palhaçada. Outra coisa, hein? Cássio, Cássio e Abner, recordista de inimigos da balança. Tá chegando quase a 200 mil views. Mais que o dobro do segundo colocado. Mais que o dobro do segundo colocado. Curiosamente, o segundo colocado, acho que era o de Lopes mesmo, amigo do Tertinha. É impressionante. Como pode ser o segundo colocado? Um cara que ninguém sabe quem é, meu. Lógico que o Cássio ia passar muito melhor que o de Lopes. Você, o de Lopes passou. Pô, curiosamente, o de Lopes passou você, né? É, porque o pessoal tem curiosidade de saber. Aliás, o Cássio e Abner com a briga. O Abner agora quer brigar com o coitado de um anão, que é o Márcio Donato. Ele quer bater num anão. Cássio e a briga? Não tô sabendo disso aí. É verdade. E o Donato aceitou, viu? O Donato aceitou. Ah, é? Por que, ô Cássio? O que que aconteceu? Porque Márcio Donato foi no pânico. Rapaz, a verdade é a seguinte. A antiga, essa geração de humorista tá peidando pra gente. Porque a gente chega aloprando todo mundo. Eles têm medo nessa zorra. Aí falaram que a gente fazia isso que era falta de porrada. Aí a Abner foi e desafiou ele. Falou, não, vamos sair na mão então. Aí ele respondeu que só ia se ganhasse mesmo dinheiro de bambã e popó. Aí a Abner foi e respondeu assim. Ah, o dinheiro de aventura não tá te sustentando mais, não, né? Delegante. Eu ri porque achei engraçado, ok? Aliás, por falar em inimigos da balança, o que saiu nesse mundo tá espetacular. Porque é com o Fábio Santos, o tio Chico. Que depois até, assim, mais ou menos no mesmo momento em que a gente soltou o inimigos da balança lá no canal, ele foi rapidamente contratado pela ESPN. Então, você vê que o inimigos, ele projeta mesmo as pessoas. Você mexeu os seus pauzinhos pra colocar aí, Ná, Lê? Ah, eu tenho meus contatos lá. O Indião faz careta, principalmente. Tenho meus contatos lá, ok? Qual que foi a pergunta, Benedete, que eu esqueci? Não lembro também, pra ser bem sincero, não tenho a menor ideia do que você tá falando. Ah, qual jogo você assistiu? Do Atlético, assisti do Atlético e do Santos e do Palmeiras. Ok. Quem é esse último aí de chapéu de preto? É o Pinha? Não, não, não. A cara do Pinha, doutor. Márcio Careca, nunca vi uma perereca. Bom dia, Márcio. Como é que você tá? Tá feliz com a vitória do Peixão ontem, irmão? Tô, né? É o mínimo que eu esperava do Santos, fez a parte dele. Agora é o Carilli e seu ônibus na entrada da área domingo que vem. Bom dia, tudo certo? Tudo bem, tudo maravilhosamente bem. Seja segunda-feira, começa na semana aí. Bom dia, família. É aí, garoto. Bom, presunto. Flamengo e Nova Iguaçu. Favas coutadas, já podemos dar o título pro Mengão? Bom, chefe, a gente já previa, né? Acho que foi unânime aqui no programa que era a maior distância, né? Entre os adversários numa final. É normal. Normal. Com respeito devido ao Nova Iguaçu, que faz um trabalho muito legal, muito estruturado. É o único time do Rio de Janeiro com certificado da CBF de clube formador. Tem uma estrutura muito legal. Hoje o CT do Nova Iguaçu só é pior que o do Flamengo, cara. Os outros três grandes do Rio têm estrutura de CT pior que o do Nova Iguaçu. Então, os caras fizeram um trabalho muito bom, mas é cobrar dos jogadores. A folha salarial do Nova Iguaçu é 250 mil. Não tem um titular entre os três grandes do Rio que ganha menos que isso. Então, é cobrar dos outros por terem deixado o Nova Iguaçu chegar na final. Mérito aos caras, sim. Fico feliz por ser o Nova Iguaçu e vencer o trabalho sendo bem feito. Mas é cobrar dos caras. É cobrar dos caras. E o Flamengo atropelou, como deveria. Só falar assim, cara. Pera, só falar assim, cara. Pera, só falar assim, cara. Pera, se vocês quiserem o direito ao caras. Salário é o Nicola. Você é o Nicola? Agora é pra falar do salário dos caras, irmão? Não, mas o Nicola é uma inspiração. Assim como todos os nossos lados aqui do programa. Deixa o cara fazer o raciocínio dele, cara. Tem que falar em cima do coitado do presunto que já fala merda. Silêncio, imagina com barulho. Perdão falar no filme. Você tá com o bochechado, velho? Que um monte de abelha te picou. Você tá com o bochechão da porra, velho? É o que eu acabei de acordar. Coxa, coxa. O cara do Nova Iguaçu, tudo vendido pros times, meu. Cada um já tá no nosso time. Ô, Ale. Anunciar o Carlinhos sábado de manhã é putaria, né? É. Aí é loucura. Porque o Palmeiras lá com o Rômulo, querendo ou não, o Palmeiras já anunciou já. Dois meses antes. Aí, beleza. Calhou do São Paulo fazer a parte dele e o Rômulo ter que enfrentar o Palmeiras. Mas os caras do Flamengo são foda. Anunciaram o cara no sábado de manhã, mano. O cara entrou em campo. As duas torcidas saudaram o cara. Ô, Tiagão. Galo continua sem vencer na MRV o Cruzeiro. O Cruzeiro mereceu o empate ou o Galo poderia ter saído com uma sorte melhor? Ô, chefe. Eu acho que mereceu até perder. Pelo segundo tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou muito mais do que o Atlético nos 45 minutos finais. No primeiro tempo, o Atlético foi melhor. E eu acho que muito em função das escolhas do Larcamon. Quando ele deixa o Zé Ivaldo no banco pra entrar com o zagueiro anão argentino, ele praticamente sacramenta o resultado. E isso atrapalhou o Cruzeiro no primeiro tempo. E aí, quando ele põe o Zé Ivaldo, que hoje é o segundo melhor zagueiro do time, o time melhora defensivamente e melhora também ofensivamente. Então, sendo muito sincero, viu, chefe? Eu acho que muito em função das escolhas do técnico do Cruzeiro, que o Atlético, por pouco, teve uma boa chance de vencer. É, o Ale, você que foi o único que acompanhou esse jogo também, concorda com o Tiago ou ele falou muita merda? Aliás, domingo estaremos abraçando amigos lá no Mineirão para Cruzeiro e Atlético. Vale lembrar que o Cruzeiro joga pelo empate, né? E ficará com o título no domingo só a torcida do Cruzeiro. Nesse sábado foi só a torcida do Atlético. O Cruzeiro, ele tinha uma vantagem com relação ao Atlético, que acabou de trocar o treinador, né? Mandou o Felipão embora e veio o Milito. Que era o trabalho de quatro meses aí do Lacamon, que o Tiagão citou. Só que ele mudou tudo. Jogou com três zagueiros que tiveram poucos minutos juntos durante todo o campeonato. Colocou o Machado na volância, o Machado. E ele tinha a Luca Silva e tinha o Cifuentes, que é da seleção do Equador, para fazer a função. E ele colocou o Machado, que é o pior deles para jogar. Mas é bom de corte, né? É bom para cortar aquela bola no meio de campo. E aí o time pagou um preço que até foi barato no primeiro tempo, viu? Porque o Atlético trabalhou para mais de 2x0. Paulinho perdeu um gol na cara, né, Ale? É. E aí no segundo tempo ele fez essa mudança. Depois ele colocou o Luca Silva também, que melhorou. Bonito. Bonito. E aí foi a vez do outro argentino, né? Que são dois argentinos aí, do Milito. Que não tem a menor ideia de como é o Atlético, porque chegou agora e aí a responsabilidade nem é dele, né? Porque foi aí a direção que tomou essa decisão, né? Mas ele também fez das dele, né? Mas que se tem uma ideia, o Igor Gomes, que saiu jogando, mas sempre foi a substituído, quando ele sai do jogo, ele coloca o Edenilson, que faz tempo que não joga bem, e o Gustavo Scarpa, a contratação mais cara, uma das mais caras do Brasil na temporada, ele colocou aos 49 do segundo tempo. 49 do segundo tempo. E, enfim, ele fez um motor de palhaçada lá, e aí o Cruzeiro realmente no segundo tempo deitou e rolou. Mas tá aí aberto, né? O Cruzeiro tem algumas vantagens do empate da torcida e de estar jogando melhor, mas o Atlético tem a vantagem de ter os melhores jogadores. E isso ficou bem claro no primeiro tempo. Mas tá aí aberto, acho que pra domingo aí a gente vai ter um jogão. Jogaço. Ogro, eu afirmo e reafirmo que você não apareceria aqui se o Vitória tivesse perdido. Mas já que venceu, fala se foi merecido ou se foi um rompante de sorte no final do jogo, essa virada, por favor. Chamo, Samu. Boa, vovó. Cara, foi merecido, assim. Foi um jogo equilibrado, mas o Vitória tomou as ações na maior parte do jogo. E no Barradão é difícil vencer o Vitória, viu, velho? Porque realmente o time... Tô com bons números no Barradão. Tem um volante no Vitória, cara, chamado Dudu. Dudu não, que tem rima, né? É do Dives, ele é do Volta Redonda. E, cara, me chama a atenção. Acho que ele vai fazer um bom campeonato brasileiro, viu, velho? Ele é... Ele desarma bem e ele joga sempre na vertical. Ele sempre tem uma jogada lá que ele faz um giro e ele sai sempre na vertical. Um bom volante, jogou muito. E o que mais chamou a atenção no jogo foi a reviravolta que o Matheus Gonçalves, no último Bavi, ele foi expulso. Porque os caras chamam ele de pastor, né? E nesse Bavi ele fez dois gols. Então o pastor tava ungindo, a chuteira tava ungida, comemorou o gol em línguas. Jogou, fez esses dois gols. E o Vitória, realmente, todo o Bavi esse ano tá sendo emocionante. Todo o Bavi tá sendo bom esse ano. Os três foram muito bons. Ale, na sua época de atleta, você já comemorou um gol em línguas? Com línguas, só depois do jogo, né? É, durante o jogo... O chefe me chamou a atenção a declaração do Rogério Senne. Ele falou assim, por nosso estilo de jogo, nós não temos troca pra fazer. A gente vai sofrer todos os 20 minutos finais, a gente vai sofrer. Nós não temos troca pra fazer. Primeiro, o orçamento do Bahia, o Cássio pode me precisar. Deve ser umas três vezes, quatro vezes maior do que o Vitória. Não é mais ou menos assim? Até mais. Mais que isso, viu, Ale? É muito maior. Só pra você ter ideia, o Everton Ribeiro tá entre os três maiores salários do Brasil, cara. É. O Nicola deu isso recentemente. Então, assim, se você fizer essa comparação, acho que ele ganha muito mais que uma boa parte do elenco do Vitória. Aí, não seria o caso, uma pergunta bem idiota, não seria o caso do Rogério Senne fazer um esquema que seja compatível com o elenco que ele tem, já que ele já sabe que o time dele não tem elenco e que vai sofrer. Ele já falou que no próximo jogo vai sofrer nos 20 minutos finais. Não é melhor ele fazer um outro esquema que o time, assim, que tenha condição de suportar o jogo inteiro ou alguma coisa parecida, porque se ele já sabe o que vai acontecer, não dá pra ele mudar, já que a diretoria não vai contratar pra final ou não contratou pro último jogo. É que falaram pra ele que ia ser esquema Europa, né, com o grupo City, e ele acreditou. Né. Que ele ia escolher todo mundo, porque os caras na Europa é assim, o time grande contrata um treinador, o cara fala como quer jogar, os caras contratam os jogadores que ele quer. Aqui no Brasil nunca foi assim, mas a maioria dos técnicos acha que é assim agora. Mas eu, careca, se você... Eu gosto muito, né, só pra um adendo, Tiagão, eu gosto muito que o Espíbulo marca a limpeza nasal dele todo dia às 10h30 da manhã, cara. Eu tô com a minha linha de pinel. Eu tô com a minha linha de bastante atacada. Se você der uma olhada nos elencos, assim, um exemplo assim, o elenco do Manchester City, até pouco tempo era um elenco mais curto. Quando eu digo curto, é que assim, tinha poucas peças de reposição num nível tão parecido quanto os 11 titulares. É o esquema Europa. Não vai tirar o De Bruyne e botar o Cross. Não vai tirar o De Bruyne e colocar o Bolet, sabe? Você vai tirar o Jean-Lucas, você vai botar o cara que é o Iago Felipe. É isso mesmo, o futebol brasileiro é isso. É um magro. É o seguinte. Vou falar uma coisa. Bom dia pra Márcio Espíbulo, que já chegou naquela suada. Ele que é a nova coelhinha da Transamérica, é assim que ele tá sendo chamado lá. Parece que ele tem andado com o frufru no rabo. A orelha nem conta, mas o frufru no rabo, por isso que ele tá sendo chamado de coelhinha da Transamérica. E ele que disse no papo de craque, em todas as edições, que o Palmeiras venceria as duas partidas. Então dá uma bela de uma chupada e fala bom dia aí, seu trouxa. Você é tão bobão que eu falei que o Santos ganharia o primeiro jogo, mas o Palmeiras vai ser campeão. Foi isso que eu disse. Sim. Isso aí, essa foto de coelhinho aí, foi só uma forma de biscoitar com as queridas nesse final de semana. Tudo que vocês falaram aí é tudo lindo. O presunto começou, não, que Nova Iguaçu é o metro quadrado mais caro que o Leblon, que o CT é maravilhoso. Mas tomou de três, tio. Tomou de três. Por isso que time pequeno não pode chegar. Eu sou contra time pequeno chegar à final. Ah, você não vai falar assim do Santos, não. Você não vai falar assim do Santos, não. Não tem camisa. Não tem camisa. Aí vira sparring. Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Não, você está falando do Nova Iguaçu. É sparring. É sparring, entendeu? Ficou sem graça a final. Totalmente sem graça. Não precisa nem jogar a partida no próximo final de semana que o Flamengo já é campeão. O Atlético Mineiro é uma vergonha. Uma vergonha. Isso aí é para vocês que são paga-pau de técnico de fora e não criticam. Se é o Felipão que faz isso, se é o Felipão que faz isso, vocês vão estar caindo de pau dele ter perdido a chance de ganhar um jogo depois de abrir uma vantagem por 2x0. Mas como o cara que chegou fala outra língua, vocês vão aplaudir. É igual o seu Abel Ferreira. O Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva, de novo, ele reclamou que teve um dia menos para treinar. Que vai ter jogo agora no meio de semana da Libertadores, enquanto o Santos vai se preparar somente para o jogo decisivo. Vê se ele quer trocar o salário dele com o do Carine. Entendeu? Olha o banco do Palmeiras, chefe. Você estava na Vila Belmiro ontem. Gustavo Gomes, jogador de seleção. Rios, jogador de seleção. Gabriel Menino, até outro dia estava na seleção. O Palmeiras é uma constelação. O Rony, jogador de seleção brasileira que está embaixo agora. O Lázaro, o Lázaro, que custou 20 conto. E ele tem coragem de reclamar de um dia menos de preparação. Por que ele não descansou os caras? Olha, esses caras todos que eu falei aí, eles não seriam titulares em Santos? Uma boa parte aí sim. Pô, então o Rafael Ferreira tem que saber perder, cara. Não, todos não. Os volantes não. Ah, eu acho que ia agrair. É, o Ronald Rios ia entrar no lugar do seu time e do Pituca. O Ronald Rios, o primeiro que o Ronald Rios é o do CQC. Esse chama Richard Rios. É isso aí mesmo. Vai ser titular do Santos aí no lugar do seu time e do Pituca. Beleza, Tiago. Está sabendo legal. Ele não falou o Moreno e Zé Rafael. Ele falou o Gabriel Menino e o Richard Rios. Eles não seriam titulares do Santos. Agora, eu também acho que isso aí é injustiça também. Isso aí também é injusto, cara. Porque o Santos se planejou para estar tranquilo agora na final do Paulista. E vocês estão desmerecendo o planejamento da diretoria anterior. Exatamente. Tem uma coisa do Abel aí que é o seguinte. Contra o Novo Horizontino, o time estava descansado e jogou mal. E outra coisa. Mais ou menos, né? O Ender que tinha jogado dois dias antes. Não, mas a parada da FIFA foi mal. Foi ruim para o Palmeiras. O Palmeiras voltou jogando mal. Mas o time jogou mal. Primeiro que ele tomou aperto. E ele pegou o Rafael Veiga e colocou numa posição que o próprio Veiga deu a entender que era desconfortável para ele. Ele é o melhor jogador do time que ele pega e sacrifica. Então, a gente tem a responsabilidade dele também. Não adianta isso. Porque o Abel tem uma coisa aí. Ele é sensacional, maravilhoso. Mas ele nunca perde. É o calendário, é o árbitro. É isso aí. É isso aí. Então, quem colocou o Zé Rafael ali foi ele. Quem insiste em jogar com dois laterais. Aliás, o gol do Santos teve a participação direta dos três laterais. O Piqueiresse foi muito bem, né? Marcos Rocha tomou a finta. O Mike permitiu o Guilherme a cruzar. E o Piqueiresse cabeceou a Boca Rosa. Cabeceou a... Ele ficou dormindo, cara. Ele dormiu ali na... Mas essa formação do Abel não dá, cara. Não dá. Não dá pra jogar com o Marcos Rocha de terceiro zagueiro pela direita. O Mike aberto na ala. O Palmeiras jogou muito melhor. Todas as vezes que jogou com pontas. Quando teve o Mike ou o Marcos Rocha na lateral. O Piqueiresse na lateral, de fato, em vez de se ala. Dois zagueiros de origem. O Palmeiras joga melhor quando tá assim. Agora, nessa invenção do Abel de colocar... Ah, vamos colocar o time com 3-5-2. Com dois homens centrais. O time não vai bem, cara. Foi assim contra o Boca Juniors? Não foi bem? O time teve dificuldade e não se classificou pra final da Libertadores. Que poderia ter se classificado. Se o Abel fosse menos teimoso. Agora eu vou falar. Ontem o jogo foi muito mais uma vitória do Santos do que uma derrota do Palmeiras. O Santos encarou o jogo... Sim, sim. Não diga. Tem jogos e jogos. E ontem o Santos se preparou e jogou muito bem o jogo, cara. A torcida incentivou, mas os jogadores encararam como uma final. E é claro, eu acho ainda que o Palmeiras tem total condição de vencer no Allianz e ser campeão. Aliás, eu acho que ainda é favorito. Mas, ontem o Santos fez valer o mando de casa e saiu com a vantagem na final. Achei maravilhoso o jogo. E é sempre bom frisar que... Mais uma vez, Guilherme Gonçalves, o GG Presuntinho, cravou o placar, né? 1x0, exatamente conforme aconteceu. A verdade é que... O Palmeiras... Você cravou onde, irmão? Onde você cravou? No canal do GG. A gente fez a live. E acertei vários placares, inclusive. A verdade é que o Palmeiras tem que se... O Palmeiras tem que se preocupar muito mais com o desempenho do que com o placar, porque o desempenho foi pra perder demais. E conseguiu perder só de 1x0. Então... O chefe... O Abel Pereira tem que trabalhar essa semana, porque o meu santão jogou muita bola, mano. Meu santão. Procede a informação, chefe? Eu não aceito. Eu não aceito você torcendo pro Santos. Fala, Spin. Procede a informação, chefe, do desarranjo intestinal em massa na Vila Biomiro ontem? No camarote, né? Não procede. Todos muito bem alimentados. Com o Paelhas Pepe no Boteco Santista. Todo mundo muito satisfeito. Ok? Dá uma segurada aí, garoto. O chefe de cozinha foi pro camarote, levou o restaurante dele e ele ficou só bebendo, cara. Ele levou um subchefe lá que ficou trabalhando de verdade e ele só bebendo. O chefe Benedetti... O chefe Benedetti, ele é chefe... É chefe, né? Que manda. Ele não é chefe que cozinha. É diferente. Que isso? Entendeu? Que isso. Tem um vídeo aí rolando do carinha que invadiu duas vezes o estádio. Uma com o Beck e uma com o Lowe. Exatamente isso, Denis. Ele tá passeando aqui tranquilamente. Que isso aí é doido. Jogou no chão o cigarro de maconha. Por cinco policiais... Eu gosto da segunda quando ele se entrega. Ele tá sem rendimento. Se joga, né? Que merece uma pergunta. Como é que o cara invade duas vezes no mesmo jogo? O mesmo torcedor, né? Olha lá. O mesmo torcedor. E a galera... E os caras querem me convencer que a solução do Brasil é a torcida única. Não, e o mapa de calor dele foi mais efetivo do que no Rafael Begg, hein? Vamos falar a verdade. É isso. Ô, só uma coisa do jogo ontem. Ficou barato com o Schmidt, hein? Ah, é. Você sempre merecia uma expulsão? Não, velho. Aquela primeira já merecia um amarelo. E a cutuva dele, Céu Fagner. Os caras estavam pelados aqui na live pedindo expulsão direta. Do estádio, a gente não conseguiu ver bem assim na hora ali ao vivo. Depois me falaram mesmo... Claro, você tava abodeado, irmão. Você tava completamente bêbado. Nem lembro também desse lance, pra ser bem sincero. Agora, me falaram que foi mesmo, poderia ter sido expulso e poderia ter perdido a final. no segundo jogo o Schmidt foi um pouquinho irresponsável. Não é só isso, né, o chefe? Não é o que pede só o jogador. O Schmidt e o Pituca são a base do Carilha ali, cara. Muito, muito, muito. Absurdamente. Você pede o melhor volante do Brasil assim, pra uma expulsão? Claro, muito fora do jogo. Cala a boca também. Dá uma segurada aqui. O Gabriel Menino é melhor que ele, o Thiago falou, vai. É. Olha, olha, olha. O que é isso? O que é que o jogador são? O que é? Tomei a gama, caralho. Primeira vez que você comeu o máximo. Que panaca, hein, meu? Que panaca, cara. Não vou te falar. Dentre das opções que tinha lá, paeja, as pepia, a grama, a grama tava mais gostosa. Panaca, legal é botar uma orelhinha de coelhinho e fazer cookie pras gostosas. Aqui no só. Chegou mensagem de homem pra você. Vai te fuder, vai, Spimpo. Vai tomar boi. Não, nós praticamos. Nós praticamos essa noite. Inclusive, se o nosso chefe tem ali a Oliveira autorizar, eu posso mostrar, eu posso mostrar a luva de boxe da Everlast que tá bem vermelha e machucada. A única coisa que você se propõe a mostrar é o seu instrumento cheio de crista de galo, irmão. Mostra as queridas, então, se você é bom. Não, já tiramos. A crista de galo, já tiramos. Ah, já. Cauteriza. Cauteriza o cabeçote. Mas as marcas ficam, né, Aline? As marcas da guerra ficam. Mas isso aí é sinal de que viveu, irmão. Por exemplo, nunca vai ter uma crista com o presuntinho. Nunca vai ter. Aí seria uma loucura. E vou defender o Spimpo, embora ele nem precise. Depois que ele foi demitido antes de ser contratado de uma emissora famosa, porque ele não era todes, quando ele vai fazer a reunião com o Éder Luiz, o Éder Luiz já completamente alcoolizado ali no Senzala, que eles estavam ali. Senzala. Ele já vai de Coelhinha. Ele já vai pronto para o abate. Porque ele não poderia perder esse emprego, porque sem o pagamento da pensão, ele ia morar com o Robinho. Aí ia morar com o Robinho. Senzala, né, Alê? Que é um restaurante muito elogiado e muito frequentado por chefe, Benedetti. É. Só que ele não fala, porque ali é o Alfa 2 que ele fala, né? Ele faz ali o... Onde o baga funciona, que a gente... Que a gente... Entendi. na Praça Panamericana. Bom, eu acho que a gente tem que ir para o... Como se chama? Apanhadão do Superchat, por favor, Marcelo. Como é que chama? Tem muita gente querendo mandar... Apanha! 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 Apanhadão do Superchat! Eu ia mandar catadão, mas aí lembrei que já roubaram esse nome, ok? Vamos lá. Atos Moisés, fora vovozona! Tu é muito ruim, carai! Que isso, Atos? O Atos não era do crítico ao presunto? Não era crítico ao... Cada dia ele manda dois reais para xingar alguém. Olha o José Antônio Bom, membro por oito meses. Que isso, Jacinto Pinto? Está pulando o Superchat aí? Falar nisso é uma verdade. Eu não estava no programa de sábado, mas eu vi que o Guipa estava na capa. Temos alguma novidade sobre o reality? Eu tenho informações... Por favor. O Guipa está fazendo... Não, é verdade. Informação verdade. Inclusive, posso provar com o Prints. O Guipa, temendo a falta de ereção devido ao uso de entorpecentes, ele está pondo chip... Não. Verdade. Verdade. Conheço o médico que ele está indo. Passar vergonha em rede nacional? Passar vergonha. Queimar a largada em rede nacional. Ir para baixo do edredom lá... O furou. Para baixo do edredom. Para baixo do edredom. O cara vai entrar de manutenção no programa. Vai meter na bomba. E negar fogo. Então, ele está desesperado para fazer uma... Tadinho, né, meu? O nosso cara é Guipa, que é o especialista que nós temos em reality. Já que ele fez do Fred Bruno, né? Uma celebridade nacional. Esse... Qual que é o nome mesmo da fazenda? A Grande Conquista. A Grande Conquista. A Grande Conquista é tipo de férias com ex. Tem o... Você pode dar uma carcada na querida ou no querido? Então, Alê, eu não faço a menor ideia. Eu não sabia nem que esse problema... É mais BBB, Alê. Até sábado agora. Mas eu tenho uma informação para completar quem estava acompanhando sábado. Realmente, a avó da amiguinha da minha filha vai participar do reality. Quem acha que o Espímpulo vai pegar a avó? O Guipa, o Guipa, perdão. O Guipa. O Espímpulo poderia pegar a avó. Não, não, não. O Guipa, eu já tenho certeza que ele vai na lutadora. Não tenha dúvida. Eu também acho. Eu também. A única informação que eu tenho é que são 100 pessoas. Então, é difícil pelo menos uma não dormir em cima da outra. Porque 100 pessoas vai ser no Pacaembu. Mas eles ficam numa vila primeiro, Alê. E a vila é grande. São 100 pessoas no Real. É, não é no Pacaembu, é na vila Belmiro. Caralho. Eles ficam numa vila primeiro. Aí a vila é grande e tal. Aí depois, 20 pessoas vão pra mansão. Se for a vila do Chaves, então eu tenho uma conhecida aí que mora perto do Guipa, inclusive, que vai participar, que é a Bruxa do 71, que eu já tive até o... Ô, Cássio, você participaria de um reality ou esse momento na sua carreira não permite, eu digo, a gravidez da Rebeca, claramente? Ah, sim, sim. Ô, chefe, certamente se eu participar de um reality, eu sou de lá preso. Eu tenho certeza que eu vou falar um monte de merda. Meu sonho é participar de um reality. Uma semana pra eu sair preso e entrar pra história, né? Então... Tô esperando aí. Entrar pra cadeia mesmo entrar pra história. O Cássio não seria cancelado. O Cássio não seria cancelado. O Cássio, por que você está se exibindo enquanto fala, se espreguiçando? O que é isso? Ele mete o braço aqui, né? É a camisa que eu ganhei de presente aqui, ó. Ó. Sabe quem é essa moça? Ela é campeã de Olimpíada de Matemática, presunto. Mia! É o Zé Comer e o Catatau. É. É Catapau. Ela é a Catapau. Ai, bota a porra do superchef. José Antônio Bom. Parabéns, Alei Chefe, pelo Fete Vôlei. Eu e o Rick fizemos a pior dupla da história do esporte mundial. Beijos, seus lindos. Vocês estão correndo sério risco de ser ultrapassados por Paulão e Fabão, ok? Rodrigo Souza de Oliver. Bom dia, Rocambales. Um lalalalita. Um ala, um alita. Marcelão, põe na tela o chefe famoso ontem no minuto, 67,24 do jogo. Beijão, amo vocês. no Fete Vôlei. Foi muito criticado, mas eu tenho duas vitórias e duas derrotas no meu grupo. É sempre bom frisar isso. Muito bem. Ô, chefe, foi na Cazé TV, né? Os caras falaram? Ah, foi em todos? Não, foi em todos porque era a mesma imagem, mas os caras falaram do Di, né? Quando o Di apareceu, o Luizinho falou, vai ser presidente do Santos, não sei o quê. Ô, Marcelão, eu te mandei um vídeo do chefe falando no programa pós-jogo. O que o chefe falou desesperou a galera lá. Mas o Luizinho que esteve, inclusive na sua residência, não citou o seu... Provavelmente ele achou que eu era o mascote do Santos, ele acabou não me reconhecendo de cara. Foi super rápido também, se fica uns cinco minutos, ele ia reconhecer. Mas como passou só dez segundos, ele não reconheceu. Cinco minutos. O cara queria a câmera cinco minutos virada pra ele. O jogo de 90 minutos, ele queria cinco minutos. A câmera não estava na chave, Benedetti de Lopes. É, poderia ser a câmera do beijo. A câmera do beijo. Um beijo, por exemplo. Vamos ouvir. Ih, lá vem. Era um belíssimo resultado. A gente tirava 2x0, a gente tinha apostado no 2x0. Mas 1x0, o Carilli, mais de um é suruba, né, que ele fala. 0 é goleada, chefe. Ah, não pode, não pode. Olha o disqueiro do meu diretor lá. Mais de um é bagunça. Mais de um é bagunça. É uma TV educativa, cara. Eu tomei uma bronca do Dênis, que não pode falar. Foi depois do jogo isso, né? Foi. Qual jogo? Parabéns. Você vê como é legal o casamento? Ele foi participar de um programa depois do jogo. O casamento é maravilhoso, cara. E a esposa incentiva. Isso mesmo, bem. Vai lá participar, bem. Para você vai ser bom. Pois, Pimbo, ele nem participou do programa. Eu liguei aqui para ver o programa quando ele fez o Stories. E no programa estava um maluco, eu não sei, a Nath Potira, o Di Lopes e mais um que eu esqueci e o Ricardinha. O Ademir. O Ademir Quintino, pô. O Ademir Quintino. Estava o Ademir Quintino, um outro maluco que eu não conheço. Foi a participação ótima, igual foi no Ticaracatica Cast. É. Entrou mundo e saiu calado. Foi tipo isso mesmo. Foi tipo isso. Volta para o Superchat, que o Presidinho está com sono, meu. Fábio Negrão. Finalmente vendo essa bagaça ao vivo. Abraço de Toronto. A casa está liberada para virem assistir a Copa. Aê, Xará. Boa. Falaremos, hein? Diego Medina. Melhor que o Guipa na Fazenda seria ter os cancelados na Fazendinha. Essa é uma proposta que pode ser que dê certo. Roberto Feliz. Presunto, 300 para raspar seu cabelo na live agora ou 100 para depilar as suas costas com cera? Valendo. 200 para depilar as costas com cera. Não, não. Não tem negociação aqui, não, mano. Vai. Não, mas o Nopato está com o Feliz. Então você não raspa o cabelo? Não. Lucas L. Eu raspo. Eu raspo minha sobrancelha. Eu não raspo meu cabelo por mil reais. Tem que ser bem mais para eu raspar o meu cabelo. Lucas Feliz. E o Brioco? Você dá por quanto, o Brioco? Quanto que você geralmente cobra para eu ter a referência? Chupa, espíbula, seu trouxa. O dele foi uma vaga na Transamérica. Então eu aceito. Ah, ele quer também. Separa, Marcelão. Lucas Fernandes. Ô, Gru, como é fazendo um programa de futebol mais engraçado que 99% dos comedianos atuais? Será que a solução são os comedianos falarem de futebol e os cancelados irem para o humor? Eu cravo aqui, chefe, que Spimpolo é mais engraçado que o de Lopes. Muito obrigado, Cássio. Não, mas aí fica fácil também, né? Aí é uma briga injusta, tadinho do de Lopes aí, do queixada. Ah, você sabe quem é então. Soube ontem. Aliás, queria ressaltar aqui a participação de um grande humorista barra imitador. Eu não sei se o Cássio Zogro tem críticas a respeito desse rapaz, mas para mim é o melhor imitador do Brasil, que esteve aqui na semana passada, Rudy Landucci. A gente sempre ressalta aqui as qualidades dele, porque imitador, o Cássio, tem um montão. O Rudy Landucci faz mais de mil imitações com a mesma voz. Aí, que dificilíbrio do profissional. Então, queria a sua opinião sobre Rudy Landucci, ok? Bom, meu, antes de você dar a opinião, Cássio, aí é loucura. Aí realmente chegou um ponto da insanidade máxima e da internação de um bezerro. Não, é que antes do caso dar a opinião é bom frisar que o Rudy elogiou o Cássio pra caramba na participação aqui e ficou pedindo que o Cássio entrar. Pô, obrigado. No dia não deu pra... Eu acho que tava viajando, fazendo show, mas eu acho engraçado, cara, eu vejo os cortes de programa esportivo ele imitando os Karatite, Filipe, eu acho engraçado. Acho bom, viu? quando o Rudy quando o Rudy liga nos clubes imitando é maravilhoso. É muito bom. O do Muricy que ele ligou faz uns 15 dias aí no São Paulo, cara, só um minuto se o Muricy passa ali pra diretoria, cara. Muito bom, muito bom. Flavinho, membro por 20 meses, 20 meses eu tô tendo muito amor por parte do Alê. Feliz dia do Cássio, é humorista e chefe é santista e Alê já foi treinador. Lembrando que hoje é dia da mentira, hoje é dia que o presunto pode contar o que ele quiser aqui e depois falar assim, ah, era primeiro de abril. Ah, então conta aquela lá depois pra audiência rotativa, já que é o dia da mentira, Prê, o dia que você teve uma relação com duas mulheres ao mesmo tempo e elas não conseguiram se ver durante a transa. Eu já contei essa história e não vou contá-la novamente aqui no programa, mas aconteceu, é um fato. Ok. Eu vou pegar até a data aqui pra trazer pra vocês. Ok, isso, pega. André Santos, Cássio, o que achou da fritada do Pablo Maisal? Cara, eu assisti só os cortes, não assisti completo, mas eu dei risada com o Murilo Couto, o Léo Lins. Eu achei engraçado. O Léo Lins fez uma piada com o Danúbia lá que ela é depressiva, ele disse que ela é que nem uma maçã. Qualquer dia desses ela tá pendurada numa árvore. Ah não, meu. Eu vou te falar. Eu vi inteiro, eu vi inteiro. Eu achei muito bom, o elenco bom também, o Pedro Lemos também é bom, o Murilo e o Léo eles arrebentam, né, cara? Eles arrebentam. Só que eu não conheço esse Marçal aí, só conheço os cortes dele, sei que ele é um cara bombado e tal, não sei o quê. Meu, o final do programa, e foi ao vivo que eles passaram, o final, esse cara não parou de falar, amigo. Foi quase uma hora dele falando as coisas dele, e repetindo, e falando, chatíssimo, meu. O programa todo, você pegar a fritada, foi legal. a parte que ele assume o microfone e depois não larga mais, Deus me perdoe, meu. Até falei pro Portugal, falei, meu, corta esse filha da mãe aí. Mas, olha, ele deu uma caída, né, o final de brasileiro não foi tão bom. Tanto que a galera ficou medindo o Hugo. tem uma hora que ele falou pra comédia de mulher assim, ele perguntou, pra Xandadias, não foi que entrou no... Aí falou assim, tem alguma mulher engraçada no stand-up? Foi engraçado. Esse momento foi constrangedor e foi bom demais. Mas, olha, ele é um gênio, né? De abril de 2019. 5 de abril de 2019. Mostra a foto, então. Hoje ele tá falando de abril de 2019. Achei aqui... O que aconteceu 5 de abril de 2019? O Pablo Marçal... É a doce do machiço. Eu mostro a foto das mulheres. Mostra a foto das mulheres. Não, não vou expor. Não vou expor. Como é que você comprou? Não vai expor ralas? Não vai expor elas? Não vai expor ralas? De quem era a teta maior na cama? Não vou expor. Olha aqui como que eu estava em 2019. Eu acredito, eu acredito. Sai da tela. Sai e entra da tela o tempo inteiro. Tá, depois você mostra como é que você estava em 2019. Não, é porque a minha foto aqui no Coisa é de 2019. Do negócio. Olha, tá muito boa. Muito, você estava muito bem mesmo. Só que sai aqui, né? Não fica... Careca e ogro indispensáveis. Esse é o Davi Firmino. Reforços de último... Não, reforços de peso da última janela. Parabéns à diretoria pelas contratações. Valeu, Davi. Passa o pix aí que eu devolvo os meus cinco. Canal Junior Flá Londres. Se vocês acham que o presunto fala merda, é porque vocês não viram vegeta lá no catadão na minha fronda. Mengão vai papar tudo esse ano. Acorra da careca! É, ok. Flavinho, lembrando que ele quis falar que o Cassio é humorista, tá? Não, não, imirista. A Mauri Junior. Cassio Zé Léo Lins sem chifre. Fete Vôlei em Uberlândia. Boa, Mauri. Leonardo Ziliotti. Cassius, dia 13 você vai estar em Campinas. Quero ir, mas minha mulher não. Porém, se ganhar dois ingressos seria irrecusável. Fica a dica, você é top. Aí, ó, tá puxando o saco pra ver se ganha dois ingressos. Se tivesse economizado o Superchat, já tinha dez pra comprar o ingresso. Verdade. É, verdade. Nem sim o que você pagava o ingresso. ia faltar 352 só. Anderson Cardoso, Flamengo ganha do Nova Iguaçu porque anunciou o Carlinhos no Sábado Cego. Por isso que você... O Careca não disse isso, mas ele disse que não é legal fazer esse anúncio um dia antes, certo, Carequinha? Não, no mesmo dia. Não vou nem responder, né? Nem sabe que dia que foi o jogo apresentador. Nós estamos fodidos, viu, cara? estamos mortos. Estamos mesmo. Kikuzi, outra volta. Estou mandando mensagem pra você aqui, Espímpulo. Espímpulo, será que você passa a revista íntima da Papuda? Não entendi essa parada aí. Também não. Parece que você vai visitar algum amigo seu lá. Renan 90, faz tempo que o chefe não vem embriagado no programa. Toma dezão pra comprar um latão aí, gordo. Vamos juntos. Valeu, obrigado. Está completamente brígado hoje. Lucas Pereira, Márcio Careca, coçando o nariz, cartão na mão, corintiano, me digam, ele é do time do Guipa? Que isso, estava com o cartão na mão e o espelho embaixo, careca? Ele estava com o cartão na mão mesmo. Eu não vi. Ele estava com o cartão na mão. Que curtir na mão, cara. Cúcius, tem remédio para a tristeza das suas piadas? Olha, meu. Tem, o abraço para a sua mãe, o abraço para a sua mãe, para todos os males. A mãe, a mãe, a mãe. Ó, a minha, minha arregaça até sangrar. Vamos, chefe. Claro, que isso. Os caras são doentes, então, vai. Tem mais? Deus, o chefe já ganhou a grande conquista levantando da cama hoje. Verdade, obrigado, Deus, por essa dádiva que ele... E a cama? E a cama, então, Deus? O que você tem para falar da cama? A gente troca, a gente troca a cama. Agência Smart Mídias, a cara de ressaca desse careca em plena segunda. Você está de ressaca, Março? Cara, já falei que não, quando eu estou, eu assumo, sábado estava feia a coisa. Ontem você assistiu o jogo, ontem você foi obrigado a fazer churrasquinho para você sabe quem para ver o jogo do Verdão? Não, estava de folga, ontem Páscoa, estava aqui no seio familiar. Que delícia. Davi Firmino, o último episódio inimigo já está disponível? Já, e completamente gratuito com o nosso querido Fábio Santos, o Chico, que estava realmente maravilhoso, embora tenha sido uma das últimas gravações do dia, então, você imagina que o chefe já estava daquele jeito e conseguiu não ligar sequer o fogão para servir o nosso lateral barra comentarista. Então, foi um pouco deselegante, comemos quase uma peça. Bom, Bom, hein? Carne e cua? Steak e tartar, agora é ruim, cara, deixa ele. nível altíssimo. Obrigado, garoto. Eu assisti o do Fábio Santos, achei que eu tinha falado só no meu, falei no dele também. Falou em todos, é? Falou em todos, irmão. Menos do seu. Estava meio preço. Roberto feliz. Vovó Zona, cenzão, você raspa a sobrancelha toda? Valendo. Toda quinhentão. Ah, mudou de ideia, mudou de ideia. Não, mas não tinha falado cenzão, não. A gente falta 300. Mas eu raspo uma sobrancelha 500, a outra mais 500, mil reais eu raspo para as duas. É louco. Luciano Damas de Abreu, bom dia, chefe, seu lindo, te vi na transmissão do KZTV no Minuto 67. Ale, como o chefe fez para ver o jogo no estádio? Não era a torcida única? Sim. Foi disfarçado. Ali é o lado profissional, irmão. Por exemplo, se o Cássio tiver que fazer um show lá no Bahia, ele vai fazer. É um cara profissional, ok? Aí não pode misturar as coisas. Não tanto assim, André. Eu detesto o Bahia, não piso naquela merda, não. Que isso? Piso não. Eu odeio. Odeio. O Esporte Clube Bahia, eu odeio a instituição. Torcedor não, porque eu sou um cara da paz, eu sou cristão. Mas eu odeio a instituição. O Esporte Clube Bahia pode tirar a print aí e gravar a tela. Se o Bahia ganhar o segundo jogo de um gol, vai para a pênalti ou alguém tem vantagem? Eu acho que vai pegar o regulamento. Eu acho que na regulação, ou não regula a regulação, no regulamento do baiano, o primeiro tem vantagem. Se o Presunto puder buscar informação aí, porque o contrário, o contrário é a verdade. É que ele está pedindo um iPhone. Ele está pedindo um iPhone. Ele está pedindo um iPhone. O cara está pedindo uma entrevista. Está dando uma entrevista, depois ele vai trazer o regulamento. Aliás, vocês viram como chama o camisa 54 do Palmeiras, que vai jogar a Libertadores 2024? Me arregaça até sangrar. Benedete. Ah, esse é bom. O Arrascaeta também é Benedete. O Arrascaeta é Benedete também. Acabou o Super, Marcelão? Eu estava apurando aqui uma situação do novo patrocinador master do Fluminense. Ótimo. Qual é? Guaraviton. Guaraviton. É o mesmo do São Paulo. Superbete. Superbete. Fernando Yamaguchi Portes. Bom dia, família. Aliás, o presunto ele é mesmo. É um prazer imenso estar com vocês. Beijo, presunto, chefe, ale, vovozona, safado. Cassius, careca, spin. Boa. Valeu, Fernandão. Edu Ponte. Ogro, você faria o presuntinho? Aquela bunda rosa e o botão marrom. Já comi umas gordas já, né? O presuntinho seria só mais um. Uma virilha de verdade. E é engraçado o presunto, que ele fica excitado de ouvir essas coisas. Ele já umedece os lábios, ó. Fica de co duro. Fica de co duro. Agora, eu vou falar, não sei se eu deveria falar, mas o Cassius, ele comeria o presuntinho com tranquilidade. Hoje não mais, porque hoje com a fama, a fama chegou, né? A fama chegou. Hoje ele tem recebido propostas bem decorosas daquelas moças que são, tem uma característica, o chefe, não sei se você já teve oportunidade, aquelas que gostam daquele cara mais machão, sabe? Mais másculo, que dá uma bolacha, que já chega, dando uma empolgada. Mais rústico, né? Rústico. É, que é uma fantasia que elas têm, entendeu? Então, hoje ele tem recebido muito direct nesse sentido, não sei se não, não sei se a dona Rebeca, que administra o Instagram também, já tem esse conhecimento, mas a verdade é que o passe dele valorizou. Eu estou mentindo, o Cassius? Não, é verdade, o assédio está em cima de mim, uma amiga minha até perguntou assim, Cassius, agora que você está famoso, como você lida com o assédio? Eu falei da mesma forma que antes, pedindo para as vítimas, ó, que você lida com o assédio. Ah, não. Ah, o espírculo, o espírculo nosso. Irmão da equizou, irmão da equizou. Ah, a equizou não, vai ser preso mesmo, velho. Ó, o Dyson Luiz, ele é preso. Dyson Luiz mandou aqui, Alê, a maior fritada de todos os tempos, 3,6 milhões em 3 dias. Você acha que o Diogo vai cortar? Não, não vai, mas você deve ter visto o Dyson, foi muito bom, muito legal mesmo. E a gente falou aqui, né, inclusive o elenco foi bem escolhido e tal. Desculpa, perdi atrapalhar. Mas é que a parte do Marçal ficou muito extensa mesmo. Se você viu, você vai concordar, mas realmente é muito bom, o programa é muito bom. Mas o Alê... Pode falar, cara. Não, vai lá, vai lá, Cassius. Uma coisa, cara, que o fritada está crescendo, porque o fritada é um modelo gringo, né, do Comedy Central. E lá na gringa, já foi Donald Trump. E os caras de lá também é piada pesada, pá, pá, pá. E aqui no Brasil, talvez com essa de Marçal, que foi muito bem vista, cria uma cultura de celebridade e começa aí, tá ligado? Porque aqui vai muito sub-celebridade ainda. Obrigado, muito obrigado. E é um projeto muito bom, velho. Muito bom. Mas, Alê, é por isso que eu falei que o maluco foi gênio, cara. Ele exigiu que fosse ao vivo, porque ele sabia que ele ia estar para um público que não é o dele e que se fosse gravado, ele não estaria, entendeu? Essa foi a exigência. Ele vai ter que cortar tudo. Pode falar o que quiser desse cara aí, mano, mas ele é um gênio e não tem desculpa para fazer, mano. Ele falou também que foi num teatro maior, né, do que normalmente é, e ele falou que metade da renda ali foi para ele, né? Exatamente. É o acordo? É. Pô, ainda fez uma grana no negócio, boa. Não, e é o que o Careca falou, ele exigiu aquele ao vivo para ele ficar, de fato, uma hora para ninguém cortar depois. E outra, e outra, era pago o ao vivo. É. O ao vivo foi pago, foi pay-per-view. Caraca, legal. Eu nem sabia que o YouTube dava essa possibilidade, bacana. Ah, não dá ideia que, como se não, inimigos da balança começam. Não, inimigos não, mas o Cancelados, por que não? Fabão na Furka Sport virou membro do canal, ele que vai jogar com o Paulão. Que bela dupla, o Fabão e o Paulão, que nunca jogaram uma quadra. Talvez caia na chave da morte, né, que é uma coincidência sempre que acontece, né, a chave da morte. Talvez, se derem azar no sorteio, seja o primeiro jogo para passar logo no Cancelados ali. Eu e Thiago Fernandes vão montar nessa chave também? Ixi, Maria, não sei. Não, acho que você vai fazer mais a parte das entrevistas e da narração. É, aquele churrasquinho. Você vai estar morando em BH já, ou eu presunto? Não, provavelmente não. Sim. Mudou? Em junho? Em junho? Em junho, não. Dá 120 dias até lá, não dá não? Não, mas você falou que era julho, agosto? Em junho é antes, né? Entre junho e julho, né? Diogo Tenangamer mandou aqui, ó. Bom dia, seus rocambalas. Cássio Zogro só come o Ren se o Ren seguir o que a Nanda disse a Alane. Ele precisa costurar as pregas. Eu não entendi porra nenhuma. Ah, é que são personagens do Big Brother. No Big Brother, no Big Brother a Nanda disse pra Alane costurar as pregas. Por quê? Porque ela ia no banheiro fortemente, assim. Que nem que você fez lá no flat que eu morava aqui em BH e que eu tive que vender o apartamento. Ok. E botar... Ok. Acontece. Às vezes realmente dá uma desandada. Bom, Márcio Espínpulo, papo de crack 1 hoje? O que é isso aí? Daqui a pouco... Não sei o que é isso aí, não. É o preto. É o preto. É a camisa, ó. É a camisa. É mesmo? Caralho, é o preto. Mas o preto é muito melhor do que esse gordo. Eu não consigo ver esse vídeo, cara. Por quê? Dá uma aflição que vai estourar a cama o gordo vai quebrar no meio. Não é a aflição, dá uma torcida. é diferente. Nossa, aflição. O Márcio, papo de crack 1, conta pra gente. Isso, Fábio. Estaremos daqui a pouco ao vivo pra todo o Brasil falando da vitória do Santos, dos outros estaduais e esse meio de semana aí que promete com o Sul-Americano, com o Libertadores. Vamos ver se o Corinthians vai voltar melhor. O São Paulo fez jogo treino no final de semana, meteram o Rames pra jogar, hein? Acho que no Grito o Rames... Rames, 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 Rames. E aí ganhou o jogo treino, o Tricolor? 10x0. Outra quem foi, meu? Pequeninos do Jóquio? Instituto Padre Chico. Atlético. Atlético Mojê. Atlético Mojê. 10x0 é sacanagem, né, meu? Não deveria fazer esse tipo de amistojo. Vamos ver agora, parece que o Rames no Grito o Rames vai jogar, hein? Amistojo. 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 Presunto, você tá muito animado, Presunto. Você quer falar mais alguma coisa? Olha a cara do vagabundo, meu. Não, eu tô de boa. Animado, óbvio que eu tô. Eu tô do lado de... Ale Oliveira, meu ídolo desde que eu me entendo por gente. Cássio Zogro, o maior comediante do Brasil. Márcio Careca, o maior caseiro do Brasil. Márcio Espínpolo, o maior apresentador de rádio do Brasil. Tiago Fernandes, o meu melhor empresário e maior comentarista de TV em Belo Horizonte. E Chef Benedetti, o maior fazedor de paelha do Ipiranga. Só não tinha como eu estar triste. O programa de hoje tá me inibriando. de alegria. Eu só tô um pouco preocupado porque eu tive um... Porque eu tive um pequenino problema no meu canal que eu tô tentando resolver. Tá alguma coisa acontecendo no meu canal aqui no YouTube que deu um probleminha que eu tô tentando resolver como é que é. Nossa, mas se foi demitida da Tropical, da namorada e agora do próprio canal, aí, o Cássio, qual o nome daquela moça que quer se matar toda hora, comediante? Danúbia. Ela é animadora de palco perto do presuntinho. Perto do presuntinho. Ela é o Liminha de felicidade. A cara dele, ó. Ele não tá nem aí. Ô, Tiago, você também tá numa bela do Minhaca hoje, hein? O que aconteceu, garoto? Eu tô de ressaca. Eu tô de ressaca, muita ressaca, mas... Ô, Chef, eu tô muito feliz aqui hoje, muito feliz de estar ao lado de vocês. Eu amo todos vocês. hoje foi o melhor momento da minha última semana. Tive muitos problemas esse fim de semana. Tive que chamar a polícia aí pra um vagabundo que tentou dizer que eu bati no carro dele. Enfim. Pera, 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 pera. Você não pode contar só assim, irmão. Você não pode contar só assim. Pera, pera, pera. É loucura. Pera aí, o cara... Houve uma colisão e você... Não, não houve colisão. Não houve. O cara inventou uma batida. O cara fez uma fake news de batida. Por quê? Era o Guip em BH, né? Eu parei o carro atrás dele. Na porta da casa da minha mãe. Em BH. Não, não tinha bebido, não. Nem bebi esse dia. Foi na sexta-feira. Passava um chefe, Benedetti, ali. Tranquilo. Entre os dois carros. O que é isso? O carro dele tinha uma marca ali atrás. Aí ele falou que, ó, você bateu ali. Falei, não, não. Bate ali não, tá louco? Aí ele... Se vocês pegarem aí o boletim da polícia de Belo Horizonte, vocês vão achar. Tem um boletim lá em meu nome e o nome do vagabundo. Aí eu falei, cara, você bateu aí? Eu falei, não, não. Bati não. Você tá ficando doido. Eu tenho 120 quilos quase e passo aqui, tá vendo? Não tem como eu ter batido no seu carro. Se eu, Thiago, gordo, passo aqui. Aí ele falou assim, não, mas você bateu. Às vezes você deu ré. Falei, cara, então faz o seguinte. Vai tomar no seu vagabundo. Tá querendo fazer o quê? Tá querendo que eu... que eu... que eu pague seu carro batido? Aliás, se eu tivesse batido nesse carro aqui, eu não pagava o para-choque, não. Eu te dava outro. Era um carro mais velho, assim. É, deu uma estrelada meio... Desumilde, desumilde. Falei assim, meu, vê na band, lá se eu trouxe, você falou pro cara. Deu uma lesada. Aí eu chamei a polícia. Tem um celta, irmão. Nós demos os depoimentos. Eu falei o que eu tinha falado, que eu tinha chamado ele de vagabundo e tal, que ele era vagabundo, pá, pá, pá. Ele vivia todo dia no cancelado, não sabia que eu era tão agressivo. Mas isso é um... Não, não... Ele vivia cancelado, cara. Ele vivia cancelado, ele não vê mais depois disso. Ele vivia todo dia no cancelado, ele não sabia que eu era tão agressivo. Mas eu fiquei muito puto, cara. Pô, o cara me falou que... Aí eu falei, então você prova agora que o ônus da acusação é de quem... O ônus da prova é de quem faz a acusação. Se você tá fazendo a acusação, então prove. Prove que eu bati no seu carro. Só que eu não bati, cara. Não tem como eu ter batido no carro do cara, velho. Tá maluco? Mas o carro dele machucou. O seu também tem que ter machucado, irmão. É, pois é, então. E meu carro não tinha nada. O presunto que fala. Às vezes quando você machuca a traseira, a frente da outra pessoa também machuca. Ogro, é racismo. O Thiago dirige bem. Ô, Alê, eu ia falar isso. O Valvozona tá 100% certo, só que na próxima não chama a polícia não que pode ser perigoso pra você que você é negro. Cara, vou te falar um negócio. Ele me tratou diferente mesmo, mano. Eu não vou falar o nome do sargento que ele foi lá no Tenté com o nome dele aqui. Eu devo fazer um BO mesmo. Me tratou diferente. Na hora de tirar foto do carro, ele não me deixou tirar foto do carro do cara, mas deixou o cara tirar foto do meu. Olha, se o carro bateu o carro do Thiago bateu no carro desse cidadão, não é problema nenhum. Agora, se o Thiago deu uma bundada no carro dele, aí o Dono aí reparava. Ah, aí pode ser na hora de passar que ele falou que tava passando. Às vezes não era... É grande mesmo, parece um cheque. Ah, não, 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 não. Eu não vou tirar, não. Olha a coisa linda. A pochete, a pocheteinha. Lepostiche. Ah, com um pequeno pneu, né? Vai pequeno me enchilando a cintura, né? Mas eu não sou tão... Família, eu preciso ir, tá? Onde você vai, Prego? Eu preciso ir, tá, família? Pra onde? Beijo, fiquem com Deus. Pra onde? Parado pro banheiro. Ele quer cagar, ele quer cagar. Deixa eu falar uma coisa. É um recado pro Thiagão e para todo o Brasil, porque não dizer pro mundo, né? Você que tomou muito aí no fim de semana, a cura para a sua ressaca está aqui na minha cabeça e na cabeça do chefe. É a seleta. Você toma uma seletinha para dar uma quebrada e você vai ficar bem melhor. Pelo menos o seu dia vai ficar muito mais bonito. Tem as cachaças especiais, tem as dos clubes. E pra você vestir a camisa também tem os artigos de luxo aí da seleta que, evidentemente, tem desconto. Cancelado, 10, você vai lá no lojaseleta.com.br ou coloca o seu celular aqui no QR Code que você vai adquirir um produto de muita qualidade com desconto e ainda vai consagrar o cancelado. porque muita gente diz o chefe tem ido nas agências não tem conseguido entrar na porta giratória muitas vezes mas só recebe não porque fala o seguinte que o Cancelados é um ótimo programa mas não engaja não tem o engajamento necessário para as parcerias e a gente vai provar por A mais B que isso é uma mentira porque Cancelados 10 vai deitar e rolar hoje pensando no futuro do programa e também no seu futuro melhor e mais feliz. É isso. Seleta, a maior cachaça artesana do Brasil. Márcio Careca onde que o pessoal pode te encontrar Instagram, arroba Careca Márcio, é isso? Exatamente. Me siga no Instagram que o chefe falou já que vai me dar comida estou em busca de novas parcerias. Boa. E também tem o YouTube do canal Só Dá Timão que se chegar em mil inscritos ele vai entrar no grupo do Psico e fico lá eternamente o grupo que o Espímpulo quer voltar. O Guipa volta aí nessa semana aí. O grupo que o Guipa te colocou lá. É muito trouxa. Você tá bravo com você lá, hein? Você foi bem deselegante com o rapaz lá e saiu. Ô Espímpulo então o papo de craque tá aí quem que tá na equipe hoje? Ivan Drago tá aí? Tá aqui. André Galro não hoje é Ricardo Melo e Renata Saborita. E o Kaique ontem na Vila Belmiro que bonitinho, né? Você flagrou você foi o paparazzi, né? Acabou filmando o Kaique com o rapaz da Bandeirantes lá o repórter da Band ele se beijando atrás do gol na hora do gol foi um momento muito bonito. Muito, muito. Ele tava com a Lina em Panelli que é da Band mas ele tava com a Lina em Panelli no vídeo que o chefe postou. Ô Alê, lê aí esse superchat como se fosse... Nesse primeiro de abril vem com o bonde dos que só falam a verdade com o Mike Baguncinha Pabllo Marçal Naldo Lula eu e ele presuntinho Uhul Ô Cássio dá seu recado final conta a sua história que a minha sinicórnio deitaram lá no Rizorama viu? Deitaram no Rizorama deitaram no Rizorama conta pra gente onde que a gente acompanha vocês e onde a gente vê a agenda de shows Exato Meu Instagram arroba OgruCássio você vai ver os shows que tem lá essa semana tem show em Rio Claro na quarta-feira salvo engano quinta-feira tem aqui São Paulo em Moema no Beverly e tem outros aí outros lugares mas eu não lembro a data e assiste lá no Rizorama o Rizorama a gente já apresentou lá foi a primeira vez pra duas mil pessoas mil pessoas sei lá com uma galera e foi muito legal e é isso aí muito obrigado galera Ô Cássio uma pergunta que chega aqui no ponto é que lá no Rizorama tinham vários humoristas vários e vários ficou um clima ruim com algum deles ou foi tudo normal? Alê nos bastidores no camarim teve uma mulher que se apresentou ela foi mal ela voltou chegou no camarim gritando dizendo que foi culpa da gente o nosso público o nosso público impediu você o seu público impediu de rir da gente ela culpou a gente que se apresentou mal na certa foi a gente escreveu uma piada pra ela reclamou não foi mal recevada não que mal recevada a gente boa demais porque eu a conheci tá? super legal Ô Cássio esses post-its aí na parede de trás são as piadas que a Rebeca escreve que você não pode mais contar e a gente prevê que até o final do ano essa parede vai estar toda tomada o que é isso daí? Exatamente tem ideia aqui chefe de clipe de paródia de piada tudo é que eu ponho aqui pra eu fazer esse projeto Ah, pra fazer não, pra não fazer ok Exato Bom, Alê é isso você quer dar um recado final mais outro? Não, só convidar todo mundo pra ver o Fábio Santos que realmente tá muito bom uma resenha muito boa tanto que o pessoal da Purple Filmes deixou a resenha com uma hora de duração é o mais longo da história porque é muita conversa boa e evidentemente a gente já tava bem embriagado que era a penúltima gravação quer dizer, era a última porque a última mesmo foi a do Careca que não tava gravando mas então foi a última gravação e graças a Deus Muito bom tá muito bom mesmo e outra muita gente elogiando que foi um episódio que não ligaram o meu microfone então também deixou o episódio um pouco melhor parabéns para a Purple Filmes parabéns fala Careca você vai falar mais alguma coisinha? O Spimplo tá maravilhoso ele passou metade do programa limpando o nariz e outra metade ruim no unha obrigado tô com uma pele aqui tá com uma pele aqui que tá me incomodando cara e eu gosto você já fez essa circuncisão? eu gosto muito do empadramento do Spimplo que ele tá aqui ó é é é então que às vezes por causa de algumas piadas e alguns comentários vocês me dão um pouco de medo quando tá o T da Transamérica aqui atrás entendeu? Genial genial eu tinha uma almofada também eu perdi eu botava a almofada na frente pra eu participar é tá valeu obrigado todo mundo valeu Tiagão bom sono agora pra dar uma dormidinha bela ressaca você não tá no programa hoje não né? vou pra band tô indo pra band agora quero ver se vai estar essa nhaca lá então cuidado hein o cara pode tá aí na porta pra te pegar hein cuidado não tem a menor chance eu sou três vezes o tamanho dele amanhã estamos de volta dez e meia nos canais do YouTube beleza? valeu galera tchau até amanhã valeu Marcel tchau